Olá, ao revisitarmos o ano de 2023 da pecuária leiteira, nos deparamos com um cenário desafiador, especialmente marcado pelo declínio nos preços do leite pago aos produtores. Nesse contexto, torna-se necessário não apenas analisar as causas desse declínio, mas também desenvolver estratégias eficazes para sustentar o fluxo de caixa da fazenda no curto prazo, sem comprometer o equilíbrio aos custos de produção no futuro. Diversos fatores influenciaram a dinâmica do setor ao longo do ano. Um dos pontos mais destacados foi o aumento nas importações do leite, exercendo pressão para a redução dos preços internos. Embora o setor tenha pleteado medidas para enfrentar esse desafio, é vital também refletir sobre as necessidades que a pecuária leiteira nacional possui para se desenvolver e instigar uma mudança estrutural definitiva no Brasil. Temos muitas oportunidades no que tange o aumento da competitividade, a qualidade e a reputação do leite, mas precisaremos desenvolver capacidades essenciais para construir um setor mais eficiente e mais transparente. É importante ressaltar que, antes das quedas nos preços do leite, o setor enfrentou um período de inflação dos produtos lácteos, que elevaram os preços e impulsionaram o aumento da produção. Dados do IBGE indicam que, após oito trimestres de declínio, a produção se recuperou, registrando crescimento no segundo trimestre de 2023, que também aumentou a oferta de leite. A atividade leiteira também enfrentou desafios relacionados aos custos de produção. Os aumentos significativos nos custos de volumosos na safra 22-23, especialmente devido aos fertilizantes, e na mão de obra contratada, foram os que mais impactaram. Contudo, diversas ações foram tomadas para aumentar a eficiência de uso dos insumos e potencializar a produtividade. Nesse contexto de relação entre oferta e demanda, efeitos cíclicos que pressionam os preços dos produtos, inclusive o do leite, é fundamental reconhecer que muitos dos fatores relacionados estão além do controle dos produtores. Porém, mais do que reagir, a ênfase deve ser colocada nas variáveis controláveis, especialmente no equilíbrio entre custos e produção. Eu gostaria de encerrar esse vídeo destacando que o ano de 2023 ofereceu espaço para reflexões profundas sobre a importância da gestão para a construção de uma pecuária leiteira resiliente e para as oportunidades que podem catalisar o crescimento do setor. A busca contínua por soluções inovadoras e a implementação de práticas sustentáveis certamente serão fundamentais para fortalecer a pecuária de leite do futuro. Um grande abraço e que tenhamos um próspero 2024 cheio de oportunidades. Até breve!